Bom dia a todas e todos, nossas queridas residentes e residentes. E nós vamos então dar continuidade ao nosso programa de reuniões, de atualização em temas relevantes em clínica médica. Hoje nós temos o privilégio de receber aqui a professora doutora Rosilene Mota Elias, que é professora livre docente da divisão de nefrologia do HC FIMUSP, de antemão. Já agradeço muito toda a dedicação e preparo à reunião. E a doutora Mayara Lopes Bechuate, que é médica residente do programa de nefrologia da FIMUSP. Hoje nós teremos oportunidade de discutir riscos e benefícios de início de diálise em idosos com doença renal crônica. Já agradeço de antemão e é de vocês agora. Muito obrigada pela apresentação. Sou a Mayara, sou residente do quarto ano da nefrologia. E eu vou dar início apresentando um caso clínico para a gente ilustrar esse tema. Bom, é um paciente masculino de 79 anos, branco, natural e procedente de São Paulo, casado e aposentado. Ele passa com a gente em primeira consulta em abril de 2009 aos 79 anos. Ele é encaminhado com uma história de ter uma hipertensão descontrolada de longa data e em exames de rotina, visto uma creatina de 2.2. Isso em dezembro de 2008, chega para a gente em abril de 2009. De anamnese, ele desconhecia alguma alteração de função renal prévia. Tinha um diagnóstico de hipertensão desde os 45 anos. Falava que a pressão aumentava quando ia no médico, mas que todas as pressões dele eram sempre acima de 14 por 9. Não tinha edema. Falava de uma diurese preservada, com jato adequado, sem outras alterações. Tinha episódio de pedra no cinso quando jovem, nunca fez procedimento urológico e usava inflamatórios quando tinha dor, mas falava que era infrequente. Nega tabagismo ou etilismo e negava antecedentes de doença renal na família. O paciente, ele era 79 anos, mas ele era independente para as atividades básicas de vida diária. Eu coloquei aqui as escalinhas só para a gente relembrar. E parcialmente dependente para as atividades instrumentais. Um paciente que tinha uma funcionalidade boa. De outros antecedentes patológicos, tinha uma insuficiência cardíaca de pressão de digestão preservada. E no exame físico que chamava atenção, era uma pressão de 177 por 90, não tinha edema. E só estava usando o dios continuam logipino 5 de 12 em 12. De exames que ele traz para a gente, era uma creatinina já de 2,8. Tinha uma taxa de filtração glomerular estimada pelo CKD-PI de 17. Uma areia de 92, um sódio de 143, um potássio de 6, um pH de 7,3, um bico de 17. E uma proteínura sobre creatinina em amostra isolada de urina de meio. De exames de imagem, a gente solicita mais um exame para ele. Vem rins tópicos de dimensões reduzidas, contornos lobulados com afilamento difuso do parênquima, mais acentuada direita. Tinha alguns cálculos calicinais terço médio do rim direito e terço inferior do rim esquerdo, medindo cerca de meio centímetro, um cálculo na pelve, medindo 1,2 centímetros, sem determinar a dilatação pielocalicinal. Então, a gente consegue caracterizar com isso que o paciente tinha uma doença renal crônica, já um estadio 4 a 2, multifatorial, provavelmente, pela hipertensão descontrolada de longa data, por esse quadro de litíase, por aí o uso de anti-inflamatórios, talvez abusivo, que a gente não documentou. Tinha uma hipercalemia e uma dose metabólica. Trouxe aqui a tabela do Cadigo só para a gente relembrar da classificação, né? Cadê o pointer? Aqui, né? Então, ele tinha uma taxa de filtração estimada de 17, com uma proteína que estava aqui entre 30 e 300 de albuminúria, tá? Paciente, então, de alto risco. E aí, como é que a gente manejou esse caso inicialmente? A gente otimizou para ter um controle pressórico, a gente fez o manejo da litíase, iniciamos bicarbonato para controle da acidose, furosemida para hipercalemia e dieta para hipercalemia. E aí, o paciente seguiu o manejo conservador, tá? Ao longo desses anos, o paciente evoluiu com episódios de anemia, na investigação, a gente vê que ele tem uma bubadenite erosiva, e depois, prosseguindo a investigação, a gente chega um diagnóstico, né? Junto com a hemato de mielodisplasia, com necessidade de múltiplas transfusões. E, como o paciente já tinha uma doença renal avançada de alto risco, a gente sempre, nas consultas, ia discutindo sobre opções terapêuticas, aí com a evolução da doença, né? E o paciente sempre expressou o desejo de não iniciar a diálise. Aqui eu trouxe para a gente um gráfico da estimativa da taxa de filtração pelo CKD-EPI. Então, a gente observa que quando ele chega para a gente, está aqui mais ou menos com essa taxa de 17, quando a gente otimiza o manejo clínico, ele melhora um pouco dessa taxa de filtração, vai tendo uma queda progressiva com o passar do tempo, até que a gente chega aqui em 2018, tá? O que acontece, então? Bom, o paciente já está com 88 anos e ele evolui com um descontrole clínico laboratorial, com edema, dispneia, sem controle com diuréticos, inapetência, perda de peso, mal-estar. Nessa ocasião, tinha uma creatinina de 6,5, uma taxa de filtração estimada de 8, uma ureia de 200, sódio de 143, um potássio de 6,1, fósforo de 5,5, um bico de 22, e uma hemoglobina de 8. E aqui vai para a nossa primeira pergunta. Vou pedir para vocês entrarem aqui nesse site, que está aqui embaixo. Levando em consideração o desejo expresso anteriormente pelo paciente de não querer realizar diálise, como devemos prosseguir com o manejo? A. Indicar diálise, pois há risco de morte iminente. B. Otimização da terapia clínica e tratamento paliativo com medidas de conforto. C. Tratamento paliativo, pois neste caso, o diálise não aumentaria a sobrevida. Ou D. Indicar diálise para extrair alívio para os sintomas do paciente. Vou deixar aqui um minutinho para a gente. E o paciente acabou procurando um outro pronto-socorro, com essa descompensação, não veio aqui para a gente, e ele acabou iniciando a hemodiálise mesmo contra vontade, internação em serviço externo por descompensação clínica. O paciente acaba evoluindo muito sintomático após a hemodiálise, com uma piora funcional, então ele perde funcionalidade e perde qualidade de vida. O paciente evolui com quedas frequentes, sonolência, mal-estar após toda a sessão de hemodiálise. E ele expressa o desejo de ser retirado da diálise. E aqui vai para a nossa última pergunta. Então, o que você faria nesse momento? Manteria o paciente em diálise devido ao risco de óbito com a parada do programa? Respeitaria o desejo do paciente, tirando do programa de diálise, fazendo manejo conservador? C. Conversaria sobre possibilidade de diálise incremental, para diminuir sofrimento associado à diálise, sem ter prejuízo em sobrevida? Ou D. Conversaria com o paciente sobre possibilidade de mudança de método de diálise, e tentaria diálise peritonial? Bom, a gente vai voltar a essas questões no final da aula, e agora a doutora Rosilene vai conversar um pouquinho com a gente sobre o tema. Obrigada, Mayara. Bom dia a todos. Obrigada a todos da clínica pelo convite. Então, nós vamos falar um pouquinho do tema que é um idoso com indicação de entrar em diálise, e qual que vai ser a nossa melhor alternativa, e por quê e em qual ocasião que a gente vai indicar essa diálise. A primeira coisa que a gente precisa falar é que por que a gente tem discutido tanto esse tema? Porque, na verdade, a gente tem aumentado a expectativa de vida, e com isso a gente tem mais pacientes com doença renal crônica, e mais pacientes nessa condição, como o caso clínico, que a Mayara acabou de falar. E, além disso, esses pacientes, muitos deles, não são candidatos a transplante, ou seja, eles vão ficar sobre os nossos cuidados. E a gente quase sempre vê que esses pacientes, eles têm, pelo menos um terço deles, já vem com quatro ou mais comorbidades, o que complica muito o caso. Se a gente for pensar em expectativa de vida, por exemplo, de um paciente de 80, 90 anos entrando em diálise, é claro que essa expectativa de vida, ela pode ser, às vezes, muito pior do que muitos tipos de câncer. Então, é diante desse cenário que a gente tem que tomar essas decisões. Dos pacientes em diálise no Brasil, imagina que 150 mil pacientes em diálise, em terapia renal substitutiva atualmente, a gente já vê o que acontece no mundo aqui também no Brasil. Então, a gente vê cada vez mais o aumento de pacientes com 65 anos ou mais. Então, a gente vê aqui, olha, 30 e poucos por cento dos pacientes. Ou seja, aqui, pelo menos no Brasil, isso a gente já se vê, assim, um terço dos pacientes já tem 65 anos ou mais. Então, a gente tem que aprender a ter um olhar diferente para esses pacientes. O que é diferente? O que esses pacientes têm de diferença de um paciente mais jovem na mesma situação em diálise? O risco de complicações, que muitas vezes é maior nesses pacientes, complicações sejam essas cardíacas, vasculares e infecciosas. E mais do que isso, é importante a gente ver que um indivíduo jovem, quando entra em diálise, em termos de funcionalidade, é muito diferente de um indivíduo idoso. Então, quando a gente vê aqui o perfil de um idoso entrando em diálise, o grau de dependência para as atividades do dia a dia é muito maior no indivíduo idoso do que no indivíduo jovem. Então, imaginem a gente indicar diálise para um paciente que tem dependência de um cuidador o tempo inteiro e ele precisa se deslocar até uma clínica de diálise, por exemplo, 3, 4 vezes na semana ou mais do que isso, dependendo dos casos. Então, a primeira coisa que a gente tem que discorrer em termos de vale a pena indicar diálise? Se a gente for pensar em sobrevida, puramente sobrevida, assim, não morrer. A sobrevida em diálise, se você tiver um paciente com poucas comorbidades e, principalmente, se não tiver uma doença cardiovascular instalada, a sobrevida na diálise, sim, é melhor do que o indivíduo que fica em tratamento conservador. Mas a gente sempre tem que ponderar e decidir de forma individualizada porque a diálise não vai melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. E mesmo quando a gente fala em aumento de sobrevida, essa sobrevida, muitas vezes, é às custas de várias internações hospitalares. Então, na verdade, a gente diz que o paciente entrando em diálise, ele, sim, pode viver mais, principalmente aqueles com poucas comorbidades, mas a gente tem que discutir com esse paciente que a gente não vai eliminar o risco dele ficar internado e de ter algumas complicações que precisem internar. Então, é isso que a gente tem que discutir com ele, se realmente vale a pena em cada um desses cenários. Esses são dados aqui de 2019, que foi um pouquinho antes da pandemia. Depois da pandemia, a gente teve um aumento de mortalidade dos pacientes em diálise, mas é que, sem contar a nossa pandemia por COVID, a gente vê que dados americanos mostram 30% de mortalidade no primeiro ano de diálise. Então, sem imaginar que cada três pacientes em 10 vai morrer no primeiro ano que a gente indica diálise, isso é uma mortalidade muito alta e isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente e discutir com esse paciente na hora dessa indicação. Esses pacientes que vão a óbito, além de a gente ver que tem muita importância aqui as comorbidades desses pacientes, então a gente vê que aumenta a idade, a gente aumenta a mortalidade desses pacientes, mas também aumentando o número de comorbidades, a gente aumenta a mortalidade desses pacientes e aqui ao longo não só dos primeiros 30 dias de diálise, mas ao longo do primeiro ano de diálise. E aqui a gente vê, são dados desse mesmo trabalho, mas de forma mais específica em relação à idade e às comorbidades, a gente vê que, sim, a idade é e sempre vai ser um fator impactante de mortalidade pela própria expectativa de vida, então, mais velho tem menor sobrevida aqui e o número de comorbidades também, então, quem tem quatro ou mais comorbidades vai ter uma sobrevida muito menor do que a quem tem menos comorbidades. E mais interessante do que a gente viu nesse artigo é em relação ao que eu falei para vocês inicialmente do grau de dependência desse indivíduo. Quanto mais independente esse indivíduo for, melhor é a chance dele de sobrevida na diálise. E se ele é um paciente que está internado ou ele vem de ambulatório, também muda a mortalidade. Então, é isso que a gente tem que ter em mente na hora que a gente estiver na frente de um paciente e discutir vantagens e desvantagens, benefícios ou não de iniciar a terapia renal substitutiva para aquele caso. E uma coisa que é muito importante, cada vez mais, e que bom, a gente tem pensado em um centro ser o paciente. Então, o paciente tem que tomar as próprias decisões e decidir o que é melhor para ele, não a gente. E esse trabalho mostrou, foi um questionário que foi feito para pacientes antes de entrar em diálise e perguntava o que você acha que vai acontecer quando você iniciar a diálise. Então, a gente vê que a grande maioria tinha aqui a sensação de que ia se sentir melhor em diálise. 75% achava que vai ser muito fácil de tolerar. 88% realmente acreditava que ia viver, muito mais. E 92% achava que ia ficar, inclusive, melhor do status funcional e ficar mais independente e fora do hospital. E aí a gente vê, assim, que nesse aqui, que foi o pré e pós entrada em diálise, seis meses depois de início de diálise, e de vários sintomas que são comuns nesses pacientes com doença renal crônica. Então, a gente vê aqui dor, falta de ar, fraqueza, náuseas, perda de apetite, e o sono ruim. Eu só grifei aqui dois para a gente ter uma ideia, mas, por exemplo, a gente vê, assim, grau de dor que eles tinham antes de iniciar a diálise. Esse aqui, olha, em percentual de pacientes. E olha o que aconteceu seis meses depois, piorou. Sono, piorou. A gente vê aqui, olha, uma quantidade maior, até que tinha um sono ruim aqui depois de seis meses. Então, a gente também tem que ter isso em mente na hora de discutir com o paciente. A gente melhora sintomas de volemia. Então, quando a gente tem uma dispineia por hipervolemia, isso sim vai melhorar, mas não todos os sintomas, e isso precisa ser discutido. E aqui a gente vê, assim, se um paciente tem um cuidado prévio, com o clínico, com o geriatra, com o nefrologista, se esse cuidado acontece, começar ou não começar a diálise nesse indivíduo, com poucas comorbidades, e um paciente mais independente, o risco de morte parece ser similar. É muito diferente de um indivíduo que não tem o planejamento para iniciar a diálise e começa a diálise de uma forma aguda e internada, que é o outro lado aqui desse nosso diapositivo. Uma ideia que a gente sempre tem que ter em mente é que o que é o tratamento conservador? E, assim, fazer tratamento conservador é negar o direito de diálise? É negar o direito de terapia? Não. Tratamento conservador é uma forma de tratar esse paciente. e, muitas vezes, para um paciente que tem muita fragilidade, muita comorbidade, alto grau de dependência, talvez para esse indivíduo o tratamento conservador seja, sim, a melhor opção. O mais importante é a gente saber quem é quem e qual é esse indivíduo e em que momento ele está. E, obviamente, discutir todos os sintomas e como é que você vai tratar todos esses sintomas enquanto ele estiver em tratamento conservador. Como é que a gente decide, então, quem é o paciente que eu vou dializar e qual é o paciente que vai se beneficiar? Não existe uma receita de bolo. Isso aqui foi de um artigo que eu encontrei, um artigo japonês, eles têm uma das menores taxas de mortalidade do mundo em pacientes em diálise. E é isso que eles usam como parâmetros para que eu possa decidir se esse paciente vai ter uma chance melhor de sobrevida ou não. É claro que, eu não sei se a gente usar isso aqui para os pacientes nossos, isso aqui vai se aplicar de uma forma perfeita. Talvez a gente tenha que criar os nossos próprios scores aqui. Mas, pelo menos, dá para ter uma ideia de que se o paciente tem uma essência cardíaca mais grave, se ele é muito desnutrido, tem um índice de massa muito baixo, se ele entra na diálise de forma não planejada, que é aquela forma mais abrupta e não fazia acompanhamento antes, isso, sim, vai levar a maior risco de mortalidade para esse paciente. Quando a gente fala em tratar esse paciente na diálise, em peculiaridades desse paciente no tratamento, eu não vou entrar em detalhes aqui do que o nefrologista faz na sala, mas só para vocês terem uma ideia que esse não é o problema. Então, tratar esse paciente e prescrever a diálise para o indivíduo mais velho, muitas vezes é até mais fácil do que para o indivíduo mais jovem, porque esse paciente tem menor risco de complicações, por exemplo, como hiperfosfatemia, como controle de PTH, que é o que a gente vê aqui do lado de cá. Então, na verdade, eles têm muito mais o contrário, o risco de não comer direito e ter mais hiperfosfatemia, que é o que é diferente do jovem, que a gente briga para poder baixar o fósforo. Em termos de dose de diálise, que a gente chama aqui de KTV, também não é difícil, porque geralmente são pessoas que são com índice de massa menor e eu consigo dar uma boa dose de diálise. Então, é só para falar aqui. Essa não é desculpa para não colocar um doente em diálise quando a gente acha que ele vai se beneficiar, porque a prescrição em si não é difícil para o nefrologista. Agora, tem algumas peculiaridades desse paciente, desde o conservador e depois na diálise também, que é como a gente viu nesse nosso caso. Então, a anemia, por exemplo, em um paciente idoso, a gente não pode olhar só como é a anemia da doença renal crônica, porque ele tem muito mais risco de várias outras complicações que a gente tem que ficar de olho. Desnutrição, inflamação. A gente tem, além da deficiência de eritropoetina que a gente tem no paciente com doença renal, eu vou ter ainda mais pela idade desse paciente. Afinal, os inflamatórios, aumento da hepsidina, a gente tem, além disso, doenças malignas e hemorrágicas. Então, o nosso paciente teve uma hemorragia digestiva alta simplesmente pela introdução da aspirina, que foi feita, e ele tinha, além disso, uma mielodisplasia. Então, ilustra bem o que a gente precisa investigar em um paciente idoso com anemia. E aqui é como se fosse um puxão de orelha geral para todos os médicos, e eu me incluo nessa daí, que é a prescrição de medicamentos inapropriados. Então, a gente não tem como saber tudo, e a gente, muitas vezes, no dia a dia e na pressa, a gente esquece de tentar descobrir, assim, posso ou não posso fazer essa associação medicamentosa para esse paciente específico. Então, nesse trabalho aqui, que eles viram o uso de medicações inapropriadas, o autor viu que a maior parte desse hospital aqui, onde se prescreviam as medicações inapropriadas, eram nos pacientes em diálise. Mais da metade deles tinha alguma prescrição inapropriada, 57% deles. Aí tinha bloqueador H2, antiplaquetário, alfa-bloqueador. E ele, comparando mais de um hospital, ele entendeu que, assim, o maior risco era em hospital não acadêmico. Então, isso é bom para a gente aqui, né? Mas a gente tem que ficar alerta, porque a gente também trabalha fora. E naquele paciente que tem mais de um médico, e a gente sabe que a comunicação entre uma especialidade e outra é muito importante. Então, a gente vê isso aqui no dia a dia. O paciente que passa do outro lado da rua, no encor, e passa depois do lado de cá com a gente. Se a gente não se comunica, o paciente está tomando atenolol de um lado e propranolol do outro. Isso é só um exemplo e por aí vai. No idoso, e aí a gente vai voltar para esse caso do nosso paciente, então, assim, alguns aspectos que são importantes, né? Para a gente relembrar, né? De fragilidade, queda, prejuízo funcional e cognitivo. Isso leva, assim, a fragilidade, na verdade, é um conjunto de fatores e de sinais que vão levar, inclusive, a baixa atividade física, exaustão, fraqueza. Então, esse paciente que vai ficando mais frágil é o paciente que a gente mais tem que olhar, assim, com o olhar mais de perto, inclusive, para todos os fatores, desde a dieta até o início da diálise, mesmo depois da diálise, que é o paciente que vai ter mais risco de ter alguma complicação. E foi o que foi acontecendo com esse nosso paciente no decorrer do tempo. Isso aqui é para responder aquilo que o paciente achava que ele ia acontecer, assim, eu vou melhorar do status funcional. Esse trabalho, apesar de já ter um tempo, foi um trabalho publicado no New England, e ele esclarece bem para a gente, assim, olhando mais de 3.700 pacientes, os autores viram atividades do dia a dia, antes do paciente começar a diálise, né? E depois que ele iniciou a diálise, foi um número de mais de 3.000 pacientes aqui que foram avaliados. E aqui é o resultado final, assim, que deixa a gente, assim, meio perplexo, né? Mas é a verdade o que acontece. Então, quando a gente vê aqui meses desde o início da diálise, né? Então, a gente vê 3 meses, 6, 9, 12 meses após o início da diálise. Vamos focar aqui, ó, com um ano pós início de diálise, o que aconteceu? A gente tem a maior, uma proporção grande de pacientes aqui que manteve o status funcional, tem aqueles aqui que pioraram o status funcional e aqui tem aqueles que foram a óbito. Então, o resumo seria 1 em cada 8 pacientes manteve o status funcional após iniciar a diálise. Só o restante. Ou piora ou vai a óbito. Então, a gente não pode prometer para o paciente que ele vai ficar melhor do status funcional quando entrar em diálise, porque isso não é o que acontece. E entrar em diálise, hoje em dia, para um indivíduo idoso, a gente fica diante de um pêndulo aqui que a gente tem, inclusive, o impacto das grandes operadoras de saúde que vão querer forçar um pouco para a gente colocar esse indivíduo em diálise, porque esse indivíduo em diálise vai dar lucro em algum lugar. Então, é isso que a gente tem que ficar bem atento para evitar essa pressão e resolver e decidir, baseado no que o paciente prefere, e não no que a tecnologia ou os grandes players da saúde suplementar vão tentar fazer com que a gente faça. Cuidado paliativo, na verdade, que vocês com certeza devem saber muito mais do que eu, mas, na verdade, eu só queria descrever que ter um paciente com doença renal crônica em tratamento conservador nada mais é do que a gente está fazendo um tratamento paliativo para esse paciente. E fazer um tratamento paliativo para esse paciente significa prestar atenção e cuidar de cada um desses sintomas que são muito frequentes nessa população. Náusea de espinéia, síndrome das pernas inquietas, dor, prurido, aspectos do sono que muitas vezes têm queixas frequentes, constipação, fraqueza, diarreia, alterações da pele, vômitos, boca seca, apetite ruim, depressão, ansiedade. Então, é isso que a gente vê no dia a dia e, principalmente, num ambulatório que você tenha uma quantidade grande de idosos. E fazer tratamento paliativo num paciente com doença renal crônica, a gente tem que pensar que isso tem que ser começado bem antes. Não é, na verdade, quando o paciente perdeu todos os acessos e não tem mais o que fazer, aí a gente vai chamar a equipe do paliativo. Na verdade, paliar é começar bem antes. Para todo paciente iniciando diálise, a gente já deveria conversar sobre plano de vida e aspectos que esse paciente espera, quanto tempo ele espera que ele quer viver e como ele quer viver. E esse tratamento tem que ser desde o início. Não é só depois que esse paciente tem uma condição em que a gente não tem muita coisa clínica para poder fazer por ele. Retirada de diálise foi o que aconteceu com esse nosso paciente. Ele pediu para ser retirado. Por quê? Porque ele passava mal todas as sessões e ele só ia melhorar no dia seguinte. Então, imagina que você tem um paciente em diálise e ele todo dia fala, eu quero parar, eu quero parar. Isso só está me piorando. E esse paciente especificamente, a gente retirou de diálise e ele continuou passando comigo em ambulatório. Depois de uns dois meses só, é que ele falou, agora eu voltei a ser eu de novo. Então, demora um tempo. E é claro que se você me perguntar, e aí ele viveu quanto tempo? Depois desses dois, ele viveu mais quatro meses. Então, foram seis meses de sobrevida no indivíduo de 90 anos com mielodisplasia, o que eu acho que para mim foi um sucesso, porque ele realmente morreu com a escolha que ele tinha feito e com a melhor qualidade de vida junto à família dele. Então, é isso também que a gente... É difícil tomar essa decisão, mas é uma decisão que precisa ser tomada. Então, a gente vai voltar agora, que é o nosso caso clínico. Aqui foi o que eu contei para vocês desse paciente. Então, agora, como a gente não funcionou o site, vamos colocar a mão para cima mesmo, que eu acho que é o jeito mais fácil. Então, levando em consideração o desejo expresso anteriormente pelo paciente de não querer realizar diálise, como devemos prosseguir o manejo? A gente indica diálise, pois há risco de morte iminente? Quem acha que é essa? Olha, indicar, você pode até indicar, mas só vai aceitar ou não é o paciente. Se ele não aceitar, a gente não pode fazer contra a vontade. Que foi o que aconteceu com esse paciente no outro serviço. Ele me disse que, quando ele chegou com cateter no ambulatório, ele falou, eu falei que eu não queria diálise. E o médico de plantão me respondeu que, mas aqui não tem querer, vai fazer assim mesmo. Então, é isso que a gente não pode aceitar. A letra B aqui. Otimização de terapia clínica e tratamento paliativo com medidas de conforto. Quem acha que é esse daqui? Depois do que eu falei. Letra C. Tratamento paliativo, pois nesse caso diálise não aumentaria a sobrevida. De uma forma também está certo. Então, isso não está errado. Indicar diálise, pois traria alívio dos sintomas do paciente. Aí eu deveria perguntar, quais sintomas? O sintoma de hipervolemia, sim. A gente vai melhorar, porque eu consigo retirar muito mais líquido desse paciente em diálise do que o que eu estava conseguindo no conservador. Então, na verdade, não existe uma resposta que seja definitiva, mas o principal aqui é respeitar a vontade do paciente, entender que nem todos os sintomas vão melhorar para esse paciente e entender que a sobrevida melhora um pouco naquele paciente que tem menos comorbidades. No nosso paciente, com uma mielodisplasia, não acredito que a diálise ia trazer grandes benefícios de sobrevida. Na segunda pergunta, qual o impacto da diálise para um paciente idoso? Ganho de sobrevida sem melhora de qualidade de vida? Quem acha? Pode levantar a mão, não tem problema não. Diminui internações por descompensações clínicas? Não. Melhora sintomas clínicos da insuficiência renal aumentando a qualidade de vida? Também não. Aumenta a mortalidade por ser uma terapia invasiva? Nossa, se a gente respondesse essa aqui, a gente acabava com os nefrologistas, né? Não vamos indicar para ninguém porque é uma terapia invasiva. E não é bem assim. A diálise é muito bem indicada em várias situações e realmente é uma... Não estou falando contra a diálise para todos, tá, gente? Especificamente nesses casos. E aí, o que a gente deveria fazer nesse momento, né? Você manteria esse paciente em diálise, isso depois que ele reclamou, né? Devido ao risco de óbito com a parada do programa? Isso é a mesma coisa dele falar, eu quero sair, isso aqui não tem querer, vai continuar. Então, não é o caso, né? Você respeitaria o desejo do paciente tirando-o do programa de diálise e fazendo o manejo conservador? A gente já sabe aí. Conversaria sobre possibilidade de diálise incremental para diminuir sofrimento associado a diálise sem ter prejuízo em sobrevida. Isso aqui eu não discuti ao longo da apresentação, mas isso cada vez mais tem sido uma opção para a gente. Então, assim, se você imagina que esse paciente vai ficar bem, mas você está com medo de tirar definitivamente da diálise, o que a gente faz é diminuir. Olha, o senhor estava vindo três vezes, vamos ver se duas vezes o senhor fica bem, né? Olha, duas vezes está bem, mas assim, ainda está ruim. Olha, vamos fazer um pouquinho, assim, uma diálise curta. Vamos fazer uma diálise que a gente chama de, com uma dose que não é uma dose total. Aqui a gente coloca como incremental, mas na verdade o nome certo aqui seria ser uma diálise decremental, que é você diminuir o tempo de terapia. Por quê? Porque a gente, na verdade, todas as diretrizes que falam de dose de diálise, tempo de diálise semanal, nunca ninguém fez essa diretriz específica para um indivíduo idoso. Então, a gente tem que realmente pensar que, para um indivíduo idoso, fazer talvez duas vezes por semana ao invés de três vezes, isso já pode representar um ganho enorme, tanto em qualidade de vida para ele, quanto para a família também, quem vai fazer essa ponte até as clínicas de diálise. Então, sim, é uma possibilidade, discutiria sim essa letra C aqui. Conversaria com o paciente sobre possibilidade de mudança de método e tentaria diálise peritonial. Como é um assunto que é muito específico da nefrologia, eu acabei também não discutindo ao longo da apresentação, mas dos dois métodos de diálise que a gente tem, hemodiálise versus diálise peritonial, algumas vezes a gente pode fazer essa transição, sim, porque a diálise peritonial, ela é um método que é feito em casa, ela traz menos riscos em relação à hipotensão, a retirada de grandes volumes, e desde que você tenha um suporte familiar bom, você pode indicar terapia, sim, peritonial para esse paciente. E tem uma colega nefrologista que trabalhamos juntos em uma diálise, ela deve estar vendo essa aula lá do HU, a doutora Ana, e ela sempre perguntava para o paciente assim, você tem alguém que te ame? Porque se tiver, a gente pode pensar em diálise peritonial. Então, é mais ou menos isso. Então, para a gente terminar e a gente começar as perguntas, caso vocês tenham, eu acho que é muito difícil, tanto para o nefrologista quanto para outros médicos, mais para o nefrologista, mas para outros médicos também nessa situação, é de dividir essa decisão com os familiares, e isso sempre tem que ser feito. Então, não decidam sozinhos, não imaginem o que é melhor para o paciente sem conhecer o contexto específico daquela família. A gente sempre tende a achar que a diálise é a solução, que a diálise é sempre a melhor opção. Muitas vezes pode ser, mas não em todos os casos. Talvez em casos específicos e naquele paciente mais frágil e com mais comorbidades e maior grau de dependência, o tratamento conservador seja a melhor opção. Esclarecer sempre sobre o que esse paciente ganha ou não de sobrevida e de qualidade de vida, isso tem que ser falado bem explicitamente já no início dessa decisão com esse paciente. E pensar que é muito fácil para a gente só indicar a diálise, depois a gente deixa o paciente lá e vai embora para casa. Mas como é que ele fica depois da diálise? Quanto tempo ele demora para ficar bem após a sessão? Então, sempre pensar em decidir pelo método de diálise, ou transplante, ou tratamento conservador, de modo a permitir que o paciente viva mais, mas sem piora de qualidade de vida. E aí a gente, no idoso especificamente, sempre refletir sobre se vale a pena iniciar, quando a gente deve retirar, e principalmente se o paciente pede sobre isso, e iniciar de forma branda a diálise, que seria incremental, e diminuir quando eu achar que isso não está beneficiando mais o paciente, que seria a nossa decremental. Era isso. Obrigada, gente. Excelente. Muito obrigada. Aberta para perguntas. Obrigado pela aula. Duas perguntas, na realidade. A primeira é, eu tenho, pelo menos para mim, a ideia de que a diálise peritonial, a tolerabilidade é melhor do que a hemo. E eu queria saber se as evidências que a senhora trouxe falam mais sobre a hemodiálise do que da diálise peritonial, e se existe alguma análise nessa população específica, se realmente essa diferença existe, ou se é só uma impressão nossa. E, em segundo lugar, eu queria perguntar se a gente tem disponibilidade de diálise peritonial aqui no HC, e como que é para a gente, de repente, pensar sobre isso para alguns pacientes. Sim, sim. Tem, sim, estudos que mostram já que realmente a diálise peritonial, a tolerabilidade é muito maior. Em termos de, se você me perguntar em termos de sobrevida específica, não tem nenhuma, até onde eu me lembro, não tem nenhum trabalho específico com o idoso mostrando se ele iniciar em hemo ou se ele iniciar em peritonial. Existe, sim, a parte de eventos cardiovasculares em termos de hipotensão, de tolerância à diálise, isso com certeza é melhor na diálise peritonial, mas se você fizer, por exemplo, métodos alternativos com diálises mais curtas e diárias, também você pode ter um benefício similar. Se você me perguntar em termos de cognição, por exemplo, tem um trabalho mostrando que se o idoso entra em hemodiálise, a perda cognitiva ao longo do tempo é maior do que se ele entrar em diálise peritonial. E a gente tem algumas vantagens de benefícios em termos de mais liberação da dieta e tudo o que para o idoso é muito importante em diálise peritonial. Então, assim, eu sou fã e eu acho que tem que ser sempre oferecido para todos os pacientes. Nós temos, sim, o programa de diálise peritonial aqui no hospital. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu queria, doutora, que você comentasse a hemodiálise domiciliar. Qual é a realidade da hemodiálise domiciliar no nosso país, na nossa instituição? A pergunta foi bem capciosa, porque foi no mês passado, a gente conseguiu, eu acho que eu diria que depois de mais de um ano na comissão de ética, enfim, uma aprovação da comissão de ética para a gente iniciar o programa de hemodiálise domiciliar. Vai ser um programa que é pioneiro aqui no Brasil e vai começar aqui no Hospital das Clínicas. Então, a gente já está na fase de tentar achar os pacientes e começar a fazer o programa. Mas isso vai ser novo para a gente aqui, mas isso não é nenhuma novidade no mundo inteiro. Então, assim, outros países aqui da América, Europa, Ásia, Oceania, principalmente, já existem pacientes dializando no mundo inteiro em hemodiálise domiciliar. E é um método que aparentemente melhora muito em termos de... Facilita com que você consiga ter uma dose melhor de diálise, uma dose maior de diálise, uma facilidade de agenda muito melhor. E em termos de medos e todos os medos que a gente tem de um paciente ficar sozinho em casa fazendo diálise e eventos catastróficos, também temos já vários estudos mostrando que esse tipo de diálise, quando bem indicada e quando bem feito o treinamento, ela é segura e tão ou mais segura do que a diálise nos centros de diálise, porque, na verdade, os pacientes têm que estar muito bem para fazer diálise em casa. Então, esse é o grande ponto que a gente ressalta e espero que um dia a gente possa trazer os resultados desse nosso trabalho pioneiro aí. Excelente. Não foi capciosa. Mais perguntas? Obrigado, doutora, pela aula. Eu queria fazer uma pergunta assim. É muito claro para o médico, inclusive no especialista, as indicações e contraindicações de transplante, por exemplo. Chega algum momento que o paciente tenha uma falência renal e que, teoricamente, poderia ir para transplante, só que tem várias contraindicações que a gente nem delibera sobre isso com o paciente ou com a família. Então, é muito claro isso para a gente. Porém, na diálise, a gente não tem muito isso. Eu queria entender se existe alguma condição, alguma situação em que nem a diálise a gente deveria deliberar nesse sentido. Olha, a contraindicação é tão forte que eu nem colocaria isso em questão, em discussão, por exemplo. Você está falando em termos de listar o paciente para transplante. É isso? Deixar ele liberado para transplante? Não. A gente entende que para transplante existe contraindicação absoluta. Enfim, a gente não vai nem deliberar com o paciente ou família. Existe algo parecido com a hemodiálise? Ah, tá. Entendi. Não, não existe uma contraindicação absoluta. Existem aqueles cenários de dilemas éticos. Então, você tem um paciente, por exemplo, com Alzheimer avançado, que não sabe do que está acontecendo no mundo fora dele e que a família insiste que você precisa iniciar a diálise naquele paciente. Então, isso é um cenário que não existe uma contraindicação formal, mas do ponto de vista ético é a hora de você sentar com a família e falar assim, olha, não acredito que vá trazer grandes benefícios, mas não existe uma proibição legal. Se a gente for ver em países do hemisfério norte, isso é muito mais fácil de ser feito. Então, não é uma contraindicação, mas quase que você não vê esse tipo, esse perfil de paciente iniciando diálise, porque existe uma conversa aberta com a família e, inclusive, passando tudo em relação a isso, olha, não acredito e não há benefícios. A gente, do ponto de vista de equipe médica e equipe multidisciplinar, a gente não indicaria diálise para esse paciente. E isso é muito mais fácil a aceitação do que o que a gente tem aqui no nosso meio. Mas não existe uma contraindicação absoluta para a terapia. Você pode fazer. A contraindicação, na verdade, é ética. Está aqui todos os residentes do paliativo aqui, vibrando pelo tema, pela escolha. Muito obrigada, de verdade, a gente ouvir isso da especialidade é fantástico, é superpotente. E eu acho que fica até a pergunta, pelo visto, a professora é também pali-friendly, assim, né? Mas a minha pergunta fica, como que a senhora acha que a gente pode divulgar e promover isso dentro da especialidade, por exemplo, da nefro? Eu gostei do pali-friendly, adorei. A gente tem um ambulatório na nefro, que é um ambulatório de nefrogeriatria. E eu acredito que aí é que aquela sementinha do paliativo acabou se cultivando, porque a gente tem um geriatra que atende com a gente, e aí esse aspecto vem à tona muito mais facilmente. Mas eu acredito que a divulgação tem que ser, por exemplo, com reuniões como essa. Então, quando a gente coloca uma especialidade frente à outra e a gente começa a entender que, olha, assim, na nefro faz, então vamos ver agora uma próxima especialidade. Começar a pensar nisso. Então, assim, a divulgação interna começa daí, a formação dos residentes, que aí vão sair daqui com essa sementinha do paliativo também, né? E eu acredito que, por fim, assim, pesquisas clínicas que a gente possa fazer dentro das instituições e divulgar em relação a conhecimento sobre paliativo, o que você acha que o paliativo poderia mudar nessa condição, eu acho que isso também pode acrescentar nesse sentido. Acho que a gente está no caminho. Excelente. Mais perguntas? Tem mais uma. Por favor. E muitos pacientes realmente têm uma desnutrição importante, mas a gente vive uma epidemia de obesidade. Como fica a obesidade nesse cenário? Você sabe que é uma pergunta muito interessante, porque na nefrologia a gente tem o que a gente chama de epidemiologia reversa. Então, o paciente com maior índice de massa corpórea, a chance dele de sobrevida é melhor do que o paciente desnutrido em diálise. Porque talvez a desnutrição marca tanto o risco de mortalidade que o indivíduo ser obeso é, de uma certa forma, uma proteção. É claro que, assim, o índice de massa corpórea sozinho não é a melhor ferramenta, porque a gente sabe que existe a obesidade sarcopênica. Então, a gente vê que tem pacientes que têm um índice aumentado, mas tem a circunferência da panturrilha pequenininha, Então, a gente vê assim, a musculatura é menor. Então, esse ainda continuaria sob risco. Mas o paciente que tem disponibilidade e que consegue ter uma dieta adequada e que, portanto, tem uma quantidade de músculo razoável junto nesse índice de massa corpórea, esse paciente vai melhor do que o paciente desnutrido. Mais perguntas? Então, eu vou finalizar, agradecer mais uma vez a brilhante apresentação, a Mayara, a professora Roselene, e dizer que a aula fica à disposição no nosso site, para que vocês possam acessar e rever esse conteúdo com mais profundidade futuramente. Obrigada a todos. Eu te agradeço. Obrigada a todos.